A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem nada de dar. Doe deem. Deem control. Somebody wait out on me. She's going to laugh at her. I'm going to laugh at her. I'm going to laugh at her. You just want to know what is the sound inside of her. Me, I guess, as fast as you. I don't tell for this one. See my head. I say bad. If your head is bad, nobody, 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 the fertilizer, wait. Then you're breaking. I'm going to school together. That one, I'm not. That one, I'm not. I'm going to ask you. I say bad for it. Hingla. I beg. Let me see. You are crazy. Crazy, crazy. Yes. Oh, come. You know, Osama, we know the teeth. Now, what he gave me, the teeth are complete. You are, this one. Now, what do you do? What do you do now? What do you do now? What do I do? What do you do? Me, when you lie, say, I'll be your papa. It's the quality. You don't be like him. Me. I decrease. Now, your papa get this house. Make him $4,000. I make him complete. I go manage him. I get plenty of things to use this morning, too. Next time, I'll go leave in you. Yes. Okay. Okay. What about the cream, what do you do? What's the cream? I beg, I know one. Drink him. I drink him. Hey, get crazy. Tolotolo, where you de go? See her leg, wave it like, wave it like, talkie. Tolotolo, where you de go? Now, turn her go fire you. How about you, I'll strike you. See how she breathes. Tolotolo. Osama, you go take ice cream. I don't know, say now, you go poison or gallas. You go take ice cream. Waiting with me, I go bring something, I go take her. That body de fefe you will like. It is on people's head, you know de waiting de dear. I know what you say, you know de choc. You can see her. When you can see her, you don't start before now. So, you go take, take this kind of thing. Now, this one you want, ah. When I know, when I know de clis, just now, because of you. You don't take everything finished. Now, because of you, they go. I go, come here, take something. Yeah, 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 yeah. And girls, because of you, making no talk, because of you. It's another drama. Good morning. OK. Let go. Mrs. Zara, good morning. Good morning. Mrs. Zara, is everything all right? Don't worry, I'll be fine. No, 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 no. You can't tell me. You know, they say the problem I have shares, I have shared. Spare me, please. No, he doesn't believe that I can help you. Even if he didn't pass my power, you don't pass God power now. I'll be easier. I need to give my publicist a token. How much? $6,000. Now, why are you going to be sad like this? They do like this. So, if I give you the money now, now, when will you give me back? Next week. Next week, yeah. Next week, yeah. É, Lise. Ai, adeus. I would love to go to the gate to do my manicure and my pedicure. Hmm, what do you think is manicure and pedicure? Pedicure is a cosmetic treatment for the leg while manicure is for the hand. So now I think they call and sew for a saloon. Yeah, I want to do self. Hmm, it's okay. Okay. Where are you going to? I don't carry the cloth for hand-sign yesterday, so I won't go carry him now. Okay, let's go to Korea. Oh no, daddy. Ah, now who be that? Now who be that? Where won't you go again now? Who be that? Who be that? Who? It's here, sir. Now I'm waiting, you're waiting the world in your person. Now I'm waiting for that guy. I know. Sir, who is that? Oh, Ghana. Now I want you to shine now. Look, this is a nested for goodness sake. Come back later. I want to see your guy in the house. Good morning, sir. I'm sorry, sir. He's not here. We don't have any grown-up daughter. A little bit. Papa. Don't be here again. Again, ah. Call me Arise. Yes, sir. Don't be Arise, bro. Eh? Ah, Tracy. Tracy? Go call Tracy. I see. What, man? What, man? When I come from Villa, CC don't call me. Even silly way watch I don't get. Right? For, for, for two years. Brussels. Two whole years, so-so. It's all right. Take it easy. Take it easy. Now get this. Are you supposed to be your pick-in? I am responsible for everybody who stays with me. Okay. Now, this boy, they sleep with your responsibility. And according to Ram, if they move my body, they bust and they give him. I beg your pardon? But it might have been that. The cocoa on your tanner. Tracy, are you sleeping with him? But you have been taking money from him. You see how come? I want my money. No, 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 no. It's okay. It's okay. How much is it? $20,000. No, no. It's $10,000. Give me. Buy two ice cream, man. Buy two ice cream. Come and shut up. Die, die. 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 Me follow-me, me follow-m! Não caí no dinheiro para você. Porque eu não mando você para o dinheiro, não foi seu problema! Ele cai. Essa garra me coloca pra então. Eu deixo em dar dinheiro para muita coisa pra isso. Meu marido começa eus Stewart. Quem ele está na minha boca dela, ele vai na minha boca. Você está na minha boca eus Stewart. Você está na minha boca. Have we been treating you badly in this house? Now, tell me, what did you use the 10,000 naira for? Will you tell me what you use the 10,000 naira for? I... I gave him land, 2,000. Then I used the race. Tracy, we cannot marry you in this house. And you will not live your entire life in this house. We want that when you leave this house, you will marry a husband, have your own home, where your children will not be house helps to anybody else. But to date on men and collect money from them is completely wrong. It is not the pattern at all. Hitler. Keep quiet. I am going to deduct 2,000 naira from your salary and slash it in two as a punishment for your irresponsible act. and that same goes for you. Am I clear? I'll get both of you get out of my sight. I'll 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 get out of my sight. Ah! Achei! O que você quer falar? Achei! O que você quer fazer isso? Achei! O que você quer fazer isso? Eu vou dar uma espécie... Achei! 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 Isso é uma espécie de coisa que não é uma espécie de coisa. Eu vou dar uma espécie de coisa que eu vou escrever. Achei! 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 Por que você está falando isso? Espere! Eu vou dar uma espécie de coisa para mim. Eu vou me dar uma espécie de coisa para mim. Eu vou dar uma espécie de coisa para mim. Você me deu? Eu não me dar uma espécie de coisa para mim. Eu vou dar uma espécie de coisa. Por que você lhe faz uma espécie de coisa para mim? Achei! Achei! Eu falo tudo por que você escreve aqui novamente! Não falo tudo! Achei! Eu falo tudo! Eu falo tudo, eu falo tudo! Eu falo tudo! Para que você отвésse isso? Para que vocês chciaam dizer isso? Eu falo tudo! Quase! Que sequer! Vamos lá. Vamos lá, mas não tiver problemas. Vamos lá. Esse é o meu filho. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Obrigado Oshamo, você tem que dormir hoje Porque nós estamos vivendo muito tarde Ok, senhor Eu não sei dizer isso A ver seista, eu não sei o que морica δ gebaut pela vida Quem é que nãocam? Não sei sercmado Você tem o víramizado? É, isso eu estou a víram Você está nesse sentido Cor корабl rir Eu hilft, ele tem o víram Eu vou te ajudar No minuto Eu teremos a你说 o víram Não se prima Esa a víram Eu eu não sei se que o víram Ele não está preocupado Isso não ficaar Ele não disappoint Se você não me preocupa, você corta o papel. Você corta o papel. Show-me o papel, show-me o papel. Show-me o papel, show-me o papel. Vamos ver o papel. Sisi Zara, bem-vindo. Obrigado. Quando você volta? Não há muito tempo. A missão é pequeno, pequeno. Não se preocupe. Quando eu abrir minha casa, nós não estaríamos em casa de novo. Fungi, Dati. Vamos lá. Close a porta. Ok. Vamos lá. 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 Show it like me. Itla! Éleiyo! Eu estou dizendo que ia o trabalho. Você já está fazendo isso. Mas eu quero que você possa comer. Você vai ir. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Você está fazendo isso. Você está pensando. Não. Eu não estou falando na vida. Eu não sei dar uma letra e vou conseguir fazer isso. E eu não sei que eles estão lá e estão fazendo isso. Oga, eu quero ver você. E aí, eu vou ver. Um dia. É um outro drama. Hitler. Ok. Vamos lá. Oga, eu não sei se você vai trazer um poder de lito ou um lege. Porque... Como é que você foi com você? 1972. não, 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 não Eu estou pensando, eu estou pensando. Vamos voltar para o poste, Mel. Vamos, vamos, vamos. E nos vamos, se tudo acontece. Oga, vamos fazer todos os postos aqui juntos. Então, quem é a segurança? Eu sou o Megadino. O que é a segurança? Então, o que você quer? Porque eu vou ficar com a segurança. O que você está fazendo? Ele não vai. Olha, eu estou tentando. Olha, eu... 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 Ele deve voltar. Ok, ok. Volte para o poste. Oga, eu vou mostrar o meu poste. Vem, ela vai. Vem vão! Não! Eu vou mostrar meu poste. Vem! Vem! Eles não vão. Eles não vão. Vamos para quem está? Olha os lados reliado. Eu tenho um campo, por que é isso? Só isso da parte da frente da parte. O Shomo! O Shomo! Como? 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 O Shomo! Você não vai ser tão fácil de dizer que eu não tenho a capa de dar. Eu sou um cara de trânsito. Como está acontecendo? Eu vou falar que não vim. Eu não vou falar. Ah, não! Sabe! Isso aí, eu vou! Se você chegar aqui, ah, não sei se... Sabe? Sabe? O que você vai fazer? Foi, foi... Foi, foi, foi! Ficou! 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 3 ou 4! O que você vai aqui? Ah, e eu vou esperar! Exatamente! Sim! Tchau, tchau! Não, 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 não. Estou aqui. 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 E pela gate no meio da noite. Você, na Terra, está aqui. Estou aqui. Mas o segurança... A ver, imagine. Confide. Se eu pedir um gay para te largar, ele não vai me atingir com o meu. Tu não é tão bom? Estou aqui. Estou aqui. Isto está aqui. Estou aqui. vamos lá. Não, não, só para fora. 私que é difícil. Estou aqui. Estou aqui pra cá. Estou aqui. jot down olha só de uns r caps. Est quienes vai lám sur os rcotores? Estão aqui. Não vou fazer nada de ver. Não vou dar nada. Não vou dar nada. Não vou dar nada. Não vou dar nada de ver. Se você derve o dia de hoje, é uma garganta. É um problema meu bom, não? O que está acontecendo com você? Você está em sua cabeça. Você ainda não está em sua cabeça. Você está sendo Helda? Você está de segurança ou não está de segurança. Você está... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Carode, por que você está ainda em acordado? Antimi, Amrobas nos deu uma carta que eles estavam vindo para nos visitar. Eh? Mopel? Amrobas? Ei, o que eu estou fazendo? Ei, o que eu estou fazendo? Ei, o que eu estou fazendo? Ei, eu estou fazendo todos os meus filhos. Não, eu estou fazendo todos os filhos. Os filhos estão fazendo. O que nós estamos fazendo agora? Ok. Próis. Vamos começar a fazer a prerir a prerir. Então, o Senhor vai ter o controle. Vamos fazer! Antimi, você acha que é uma boa ideia? Ei! Eu disse que Amrobas nos deu uma carta para nós. Eles estão dizendo que nós deveríamos fazer. Eu acredito em prerir a prerir. Eu acho que nós estamos cantando e prerir agora. Para o que eles estão fazendo. Se não, eu acho que nós vamos para o que nós vamos fazer agora. Nós não sabemos como Deus vai nos ajudar. Talvez Deus vai nos ajudar. Talvez Deus vai nos pensar que nós não estamos em casa. Ei? Isso é uma boa ideia. Eu acho que sim. Vamos fazer a prerir a prerir. Vamos fazer a prerir. Só posso errar. É outro pego. Foi um pego. Vou pegar aí. Ok, vamos! Marjora. 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 Um pessoas. Marjora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo bem. Apenas, me... Starte de aqui, me pôr a parte dessa cor. Não sei, estou procurando a minha chave. Então, me pôr a parte. Não se preocupe, não se preocupe. Apenas, não se preocupe. Não se preocupe. Apenas, não se preocupe. Como você está aqui? Não, não. Ok, come, come, come. Vamos ver isso. Puxa. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Está tudo bem? Não se preocupe, não se preocupe. Não é desigualdade. Como você está aqui? Ah, não é desigualdade, não tem problema. É verdade, é que é um problema. Navei a pergunta, e você está no meio deurdo. Ah, um problema. Tem problema. Eu me disse, mas eu vou reencar o problema. Não tem problema. Você não sabe. Tem problema. Eu me lembro. O que é? Ainda não, 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 não... Ela é uma... Você acredita o que você disse? Pai Apenas as pessoas... Não são as pessoas... Não são as pessoas... Não são as pessoas... Não... Só que você viu... É outra... É outra... Ok, Lado! Pura, o fone? Não, não é como se torne. Estou piando. O que é isso? Porque você não sabe talvez eu perdoe seu poder. Você que fez agora. Você só chega dessa. Você não sabe eu. Eu assi, eu quero comprar dinheiro, eu não estou. Você周ro que seu dinheiro quer dinheiro. Você é sempre mullente mas tem só melhor. Eu vou fazer isso. Vitamino 2, não canta. 15? Get the car. 15,000? Sim, sim. Vai, vai. Vai, vai. This money is for this house. Where we... Hello, hello. I'm going to... Ah! What's your word? Get something where they worry me. I want to sell my son. Ah! You are too lucky for money one day. It will be because of money. The boy is too stubborn. They say don't go beat one old woman. For... Agia Sen Street. Where we take. That's what they do. They do all those things. So I go call government. Make everybody know. Sign. Say now, I'm going to sell them. Where they will. Your piki, what you do? You know plenty now. Do money. You want to confirm them to my own piki. You know what my piki do? Yeah. My piki went one bar from school. I asked her. I said, what do you want to be in the future? He said, Daddy, I want to be a conductor. Welcome! I told her, bring your book. Oya, I'm going to read A for Apple. B for Boy. He said, no daddy. D for Dog. He said, no daddy. I said, okay, how you want her? He said, Daddy, I said, do them for their motor park. Make me start from A, and with the stock up. To Z. 's plan. ��. Because Maria! As my Piki and Terry dam, you staffo ahe, I'm going to reply to you. OK. A! B! B! Boía lewun. C! Quannas to. D! Do Gru Twoli. Iบugge. E! Figo. 釦ag! Cri Dahiyyah! O que é isso? Se for a Value, eu não posso ver com as coisas de confinante. Eu não posso ver com as coisas de confinantes, mas eu quero ajudar com as coisas. Quero você não pode ver com as coisas de confinante. 7 mil reais. Preto. 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 7 mil reais. Se for a preview. 7 mil reais. O único que eu não posso ver com a minha própria coisa, é que nem você Bothi? Eu não posso ver com as coisas de confinantes? Você não está ver com as pizzas. Na verdade, quando eu vou colocar aí, mesmo se você obtiver sua cadeia, não há outra coisa que eu treino. Me diz assim, se eu morrer hoje, ela vai me matar. Eu sei. Como você vai ver? Não problema. Não problema. Não problema. Não foi, o que você vai fazer? É, vai gostar de ir nas outras pessoas, você tem a família. Oh, oh, não ia morrer, não ia. Você é certeza que você ganhou o dinheiro? Eu estou 100% certeza. Eu ganhei o dinheiro. Quando foi a última vez que você saiu? A última vez que você me derrubou fora. Eu me lembro vividamente. Eu contei o dinheiro. E eu coloquei em meu pocket. R$15,000. Foi um pouco. Sim. O que é o tránsito que você não vai usar? Eu te dei para Tracey. Tracey! Mãe? Mãe? Você está assistindo a minha tránsito? Sim, mãe. Você viu alguém que estava no pocket? Fala! Não, mãe. Não, não. Não, não. Você encontrará. Vamos lá. Ok? Ok? Nice. A... A... B... D... A... F... 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 Por que você gostou disso? Eu falo sobre isso. 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 O que aconteceu? O que você achou? Nós procuramos dinheiro. Quanto? R$15,000. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Você está aqui. Você está aqui. Não, eu tenho certeza que ele está aqui. Vamos perguntar a Hitler. Eu estou suspeitando isso. Por que você acha que é isso? Ontem, ele escolheu meu earring. Então, o garoto fez isso antes? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Onde está Zara? Eu não vou jogar com ele. Eu não vou jogar com ele. Você pode me ajudar a fazer isso. Eu não estou jogando com ele. Você não vai jogar para a tesoura. Ele vai me matar. Você está certo? Se eu ir para dentro da sua casa, eu não vou encontrar dinheiro. Se eu ir para dentro, eu não vou encontrar dinheiro. Se eu ir para dentro e encontrar dinheiro, o que você quer me fazer para você? Eu vou me matar. Eu vou matar para você. Positivo? Gaskia, vamos. Vamos. Gaskia, vamos. Gaskia, vamos. Vou pegar agora. Eu vou pegar minha mão. Eu vou pegar 7,000 euros. Eu vou pegar 7,000 euros. Eu vou pegar 7,000 euros para você. Gaskia, vamos. Gaskia, vamos. Positivo. Positivo. Você tudo vai ouvir? Eu não tirava para você. Você colocou graças para ver a sua casa? Olha, como é? Você colocou? 7,000 euros. Você come de onde? Não. Eu não me disse. Não, Tracy, você me deu. Tracy? Não, ela me deu. Deve a minha própria Tracy. Eu mesmo quero para com você, porque eu não sei onde você vai se encontrar. Eu não sei. Você me dá para ver, ou não sei. 3,000 euros. 3,000 euros. Tracy! Tracy. Tracy. Vamos a e-mail. Vamos. Vamos. Hurry up. Vamos lá. Vamos ver a esse. Não vamos se me. Hurry up. Aqui você não sabe algo. Não sabe nada. Não sabe nada. Nome, não sabe nada. Quem ela não sabe nada. Nome, não sabe nada? O que ela quer dizer? Não, não, não me matter nada. O que você não sabe nada? Não, não sabe nada. Ahahahahahah Another day Another day It's another drama Ok Ok Letta me in my lonely world Hahahaha Go inside Uh... Ah... 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 Do you believe what you just said? Sigh On some more Pinkland Those two but of them Doesn't trust them all Johnson Guys You guys go get rid of it We're living for America now What? There's a lot of killing A lot of riots In so many places Please 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 We're living for America now 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 Yes! Fine yes Fine Let's go Go back Now Wait Let's go I'm gonna beg Save me now I know the drama Now I go tell I tell my darling Let me in my lonely world Let me in my lonely world Let me in my lonely world Let me in let me in my lonely world Hello? Can you hear me? Please, please, please I need you to start getting to the airport now Me and the kids who are leaving now, now, now to the airport Don't bother coming home, please There's this piece all over, they're killing people Please, please, there's riot all over I beg you, please, in the name of God, start heading to the airport now Please, thank you, thank you, thank you I have your passport, you don't have to worry, thanks Tracy Zara Osama Hitler, who is here, who is in this house Ben Drama Thank you, thank you Please, come here Come here, come here, please, please Arise, you guys hurry up there Hurry up, hurry up, hurry up Osama Lomba Me are taken for pipe You take pipe? No, you only pipe I am taken for a lifetime I think that I take for How someone no get alone to it Small, small Small, small Small, small No 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 Você tem dois. Não tem dois. Você tem dois. Ok? Ok. Vou fazer. Não vai ganhar. Não. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Ele não vai pegar. Puta sua mão. Vai ficar para mim. Cviamente. Agora está a rapação. Eu sei muito bem. Não amo tem uma peça. Não amo isso. Eu não fico dessa cara. Não�었어. My семь. Graças a Deus. Não, não, não. Ele tem um fogo no montéuiro. Não, não, não. injustice agora! abriu, minhas什ag 친구. O que virou não dizer isso? Aonde é que estávamos, aonde é a liberdade? Aonde é que estávamos? Não há de sair para o mundo. É que tuas deixando de ir a liberdade. Como é que estávamos? Não há de rapazes. Nós é vivo para o América. Olha! Olha! Eu não posso ir para minha vida. Eu não estou falando para o Navas, eu vou desus os deus. Eu só estou falando para o trabalho. Eu não estou falando. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu só quis mais seguidores. Ah! Eu não darei muita atenção. Eu só queria que eles comentassem sobre meu blog para que muita gente conhecia. Você poste um tipo de mensagem no seu blog, para que as pessoas possam acompanhar você? Isso é chamado de SELFISHNESS. Do você conhece a lota de pessoas que você pode ter falado com? A lota de pessoas que você pode ter falado por causa dessa informação que você já deu. Aqui eu estou com palpitações. Minha heart é about to fail por causa da informação que você poste. Como você pode fazer isso? Não, isso é só isso? É tão mal! Deve ter certeza. Tracey, por favor? Me dá para. Pode, pode, pode. Pode! Pode, pode, por favor. Não, não, não. Não tem mais nada. É certo quando eu tenho uma boa. Não tem mais nada. Pode, está certo. Vamos andar para você. Eu só vou ver. Não, eu não. Eu poste. Eu poste, poste que é uma lei. A gente usa o D.S.S. 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 Você não pode aprender como ler ou escrever com a B.S.S. Você precisa aprender como começar a partir de scratch. A gente usa o D.S.S. Você precisa aprender como ler ou escrever com a B.S.S. Tietlá, você pode ir agora. Eu não sei, mas não sei. É um grafico. A gente usa o D.S.S. 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 A gente usa o D.S.S.S. A gente usa o D.S.S.S. A gente usa o D.S.S.S. A gente usa o D.S.S.S.S. I'm sorry I think it is here Aqui! Você não tem que ter que estar presente. Aqui é o primeiro passo, e eu acho que ele está com a sua adressa. Qual é o primeiro passo? Sir, o primeiro passo está tonedado? Oh, sim! Sir, está aqui e se você não vai pegar agora, então você vai ter que vir para a sua casa. Oh! Ei! Não, não é? Eu não vou pegar ela. Eu vou pegar ela aqui. E se você chamar ela Papa Rice, não me engano como você vai chamar ela. Você não vai me falar? O que está acontecendo? Ah, eu estou aqui. 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 A case name is written on it. E você sabe que o documento pode ser worth 10 milhões aires? Eu estou aqui para o governo de 10 milhões aires. Então eu preciso ver 10 milhões aires. Obrigada. Então eu preciso terminar? Eu acho que... Eu vou colocar ela agora, com a necklace. O que é isso? Eu vou colocar em um closet O que poderia ter acontecido? Deixa eu ver Eu vou colocar aqui 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 Tem isso em mim É o namo Eu vou colocar aqui Não tem alguém Eu acho que não está aqui Isso tem que ser Zara. Eu quero que essas mulheres não deixe de fazer isso. Você sabe o que? Não tem que ser. Zara! Zara! Você tem que ser em casa. Você tem que ser em casa. Não, não. Onde está a minha casa? Onde está a minha casa? Isso não é legal. Onde está a minha casa? Você tem que ser na casa. Você tem que ser a minha casa. Enquilrando-me. Você tem que ser a minha casa. E eu já entendido. Onde está você? Mas, antes da minha casa, eu informe você. Mas, antes da minha casa, ae. O que é a sua casa? Eu preciso que você tenha sua atenção! Eu não taking sua em casa! Você tem a minha casa. O que você tem que ser ouvido? Eu sou a sua casa. Desculpe-me com essa casa. Desculpe aqui. O que você está acontecendo? Você não tem que ganhar minha casa. A minha casa. O que é o seu problema? Eh? Você pode ir e trazer. E eu vou te dizer. Se você não trazer. Eu vou te dar 5 minutos. Se você não trazer. Veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar a polícia de volta. Don't play with me. Eu nunca disse isso antes. Você pode ir para a polícia de volta. Você pode ir para a polícia. Você tem um pouco mais um pouco mais um pouco mais une cria de volta. Mas nada, não consegue. Depois de ver que você está danрузa. Você tem uma cria de volta. Não, não. Você tem uma cria de volta. Você tem uma cria de volta? Não. Você tem uma cria de volta para a minha casa? Não, não. Eu não perdi ajudar você. Não. Eu perdi. Você não vai estar na casa. Só�� que não quer dizer a cria de volta. Porque você tem nova cria de volta. Não é pequeno. Nha pequeno cria de volta. A sozinha que vai aí antes do mundo. Quando você iria esqueça o...? Estás botando assim ainda! Só bumba dele! Bem, pior? Estás botando! Quem é esse seu filho já está morto? Por que não? Está morto? Ele tem o filho já está morto? E se fornece? Não, não vai! Não, não vai! É outra coisa! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Você está numido de tristachia. Eu não vou construir essa casa até eu chegar lá. Não, não, não! Não, não, não! I'm not that person. You don't live in this percentage. Provide that necklace. And I'm not going to take you. I'm telling you I did not take your necklace! I don't care if you leave after you give me my necklace. I don't know when I was your age. I was behind your head and I have two kids. Even if you move that, I don't care. Just provide my necklace and you can go to her if I care. I didn't take your necklace! I'm telling you I didn't take your necklace. But I won't. I'll get it. I'm not going to... See, boy? He loves my wife, boy, boy. Ah, é? what's going on?, Where did you get the property? i... i got it from your room who did you tell? well i thought that it's ok Oh my goodness oh my god I'm sorry please I'm sorry, so sorry please I'm sorry sorry so że Por favor, por favor. Não tenho isso em Yasinite. Não tenho isso em Tif, não tenho isso em Tif. Você não tem isso em Tif, não tem que se lhe granja, você. Você fight, não tem a luta de luta. Não, eu não tenho a luta. Ele está. Uma vez. Posso, eu vou. A CIDADE NO BRASIL 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 né? O que é isso? nas 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 na na O que é que elas dizem? Não é verdade. Eu não falo para o que eu falo. Por mim, aquilo... Não tem que não se ver, se isso aí... us ralgando para o que remain... Não se vê não. Você sabe que... E isso é bom. Para rounds do passado do mundo, eu falo para o outro pouco. Descansa. Descansa para Superstar. Oi! Ei! Ei! Você vê ele? Você vê ele? O que você vai fazer agora? O que é que nós vai fazer? Que é isso que nós vai fazer? Nós vai fazer o trito! Se não for tritito, não vai começar. O que é que você vai pedir? Quando se trata, ele fica a,"Singapose". Se você tiver um nome na cidade? Não, daqui é a minha cidade. Se você tiver um nome na cidade? um aqui Não, 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 não! Traci! Se não não for making breakfast. I checked their kitchen, checked their room. Traci! O que está acontecendo com ela? Did you see Traci? Não, 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 não. O que está acontecendo? Eles todos planaram isso. Planaram o? Eles todos vão ter uma strike. Strike? Sim. Em essa casa? E eu não sei sobre isso. Para todos os trabalhadores. mas vamos lá que vamos para a casa vamos preparar um alquilho para todos e vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos ver como nada está acontecendo ah me está comendo agora não se preocupe, vamos fazer isso juntos vamos fazer isso vamos lá vamos lá o que eu estou falando é o que eu estou falando eu estou falando A CIDADE NO BRASIL 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 Oshomo disse que ele trouxe 80,000 nera de dinheiro. Ele disse que ele trouxe para o negócio de um negócio de dinheiro. Ele disse que ele trouxe 80,000 nera de dinheiro. Por favor, alguém entende o que ele está dizendo? Eu acho que eu tenho uma ideia. Ok, por favor. Oshomo trouxe uma ideia para investir em um banco de bancos. E cada um de eles trouxe 80,000 nera de dinheiro para receber 80,000 nera de dinheiro. Eu não coloco nenhum dinheiro de dinheiro. O companheiro em casa, o dinheiro para pagar o dinheiro. E então ele tem. Oshomo, você pode me fazer isso em seu tempo? Oga, o meu dinheiro não tem. Oshomo, o senhor. Oshomo, eu quero que você faça isso aqui. Oshomo, você tem que fazer isso aqui. Oshomo, você tem que ir para o seu trabalho. Oshomo, você tem que ir para o seu trabalho. Porque você não pode ir para o seu trabalho. such important documents in the meantime you can join in building my family bye I miss you guys I miss you ok let go I miss you why are you who are you Hitler Hitler is someone not at the gate I know what you are open the gate Hitler open the gate Hitler open the gate I have to open the gate I love it oh... I love it ok hello Este é, Jide, ogar's nephew. Eu sou ogar's nephew. Eu soum o meu campeão da casa. Todo mundo aqui. No ânsefor. Ninguém vai levar nenhum desses carros Out of this compound Beyond 8pm Am I clear? Yes ma'am Am I expected to say yes ma'am? Hum, imprimile your way I pity your mama when you're born yourself Put your here pussy, well they don't go through for Olushossu Maybe open it up Shage Shage you serve What you want to do is goz that one What you are the fine? I want book apartments with you guys With you guys? Mmm Make you go Vá, 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 vá. Se eu vá, você não vai, porque ela vai dar o seu dinheiro. Eu vou ficar lá em sua vida. Não vou ficar lá em casa. Não vou ficar lá em casa. Não vou ficar lá em casa. Você não vai voltar, não vou ficar lá em casa. A primeira vez que eu fui, eu ia me matar. Eu o meu dinheiro sabia que eu ia ficar lá em casa. Mas eu tinha que ficar lá em casa. Eu disse que ele ia... Eu te digo que ele não vai matar a nossa casa. Como sabe? Eu não sei se você quer fazer o que você quer fazer, eu vou combinar sua comida com o meu próprio. Você vê isso mesmo? Você não vê o meu negócio? Ah! Eu não vou pior para você. Eu não vou pior para você. Mas você diz que o cara não vai com você. O cara não vai com você? Eu disse, eu espero que eu possa conseguir o meu dinheiro. Eu não sei. Você pode ter feito, mas não vai fazer. Digo, eu não tenho que ter feito. Eu não tenho que ter feito. Eu vou fazer isso. E eu sou seu lugar Digo, vamos para a desinternidade. Oh, obrigada. Por favor, me ajudar a me fazer um vídeo. E, você sabe que... Quando você vai preparar para uma vez mais uma vez? Isso é verdadeiro. Eu preciso perguntar para você. Eu estou comendo. Você é um blogueiro? Ever heard of The Invader? Meu blog. O que você quer por breakfast? Um... Grave... Perci... 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 Um... Augusto disse que ele vai se cuidar do seu trabalho. Então, prepara o bairro, o bairro e a tea para o resto da casa. Ok. Obrigado. Uh... Ok, senhor. Ok, senhor. Ok, senhor. Ok. Algumas me falam sobre você amanhã? Não, senhor. Ah, eu sei. Isso significa que ninguém quer você de novo. Ninguém me falam. Ah, 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 ah Ok I'm going to give you everything we are going to do for you, making fun of you Are you ok? Ah, ah, no way No way, no way My life no way will give you I just hope I do this, you know, I think Make your job for our own combat, hmm? Ah, ah, ah We have over 50 people fighting for your position, so I don't think there's any space for you Ok, I think they will break up, and you're offending, I think what happened? He tendered his resignation in anticipation of a greener pasture, but now he's back Oh, I don't think it should be reconsidered for the job Oh, I don't think it should be reconsidered for the job Oh, I don't think it should be reconsidered for the job Oh, I don't think we are going to break you Back to what we were saying Another day It's another drama What is it? Shall we begin? Tracy Tracy What's going on here? In the interview now Please, call the first person Thank you Wait, wait Another day You early targeting these two things around here, the better for me It's another drama It's another drama It's another drama It's another drama Você, você vai, me acompanha. Quem quer que você veja? Obrigado por virar. Obrigado por virar. Tracey? Sim, senhora. A próxima pessoa. Tracey? Você que tem que fazer? Você perde. Para mim? Eu não vou. Você está em ver direito. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Vou. Víde! Chegue! Víde! Lethes os restos averem! E vamos lá! Um, um... Uh, eu não tenho para esse trabalho, sis, um... Ah, um... Uh, um... Um, um... Uh... Uh, um... Uh... 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 Um, um... Uh-huh 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 O que está acontecendo? Eu vou achar o que está acontecendo. Você vai mostrar o que eles estão falando. Os quais estão? Quem está a chamar de mim? Os dois deles. Por favor, sai! Fui! Não, não está. Eu vou nos ver agora. Basta! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não falo para você. Não falo para você. Não falo para você. Mas não falo para você. Fábio de uma família. Esta é a a-a-a-a. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que está acontecendo? Não falo para você. O que aconteceu? Os dois respondentes estavam lutando fora, então... Eu me perguntei por que eles estavam lutando. Porque isso não é como eles tentaram conseguir o trabalho. Você só pediu para eles? É exatamente o que eu fiz. Boa. Por favor, senta. Eu ouvi que você deixou o trabalho com sua própria volatilha. Por que você não quer voltar? Eu não quero voltar. Por que eu não quero voltar? E qual é a certeza que você não acha que você não vai ficar em casa? Eu não vou voltar, eu vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu vou voltar ao meu pai. Por favor, eu só vou voltar. E se tiver alguma pergunta, eu vou voltar. Tracey? 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 Ou ainda tem alguém fora? Não, não. Por que? Eu pedi-me a convite 10 pessoas. Eu convite 10. 4 showed up, 2 misbevam. Isso é a análise. O que é isso? Olha, seu emprego não é até 12 horas, e você está me torcendo a regretar você de voltar. O que é isso? 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 Eu já disse que vamos olhar para o que é o que é. O que é isso? O que é isso? Não tem problema. É isso? É tudo bem. Eu vou completar isso em casa quando eu vou voltar pra casa. Ok? Ok? O que é isso? O que é isso? Não esqueça de colocar a limpação na cozinha da sua casa. Não esqueça de colocar a limpação na cozinha da sua casa. Amém. . . I want to know how you all came about this investment thing in the first place. Sim, sim. Did you collect money from them? Yes sir. Did you invest it for them? Yes sir. In their names? Yes sir. Do you have any evidence to that fact? Yes sir. I collected the ticket from the company. Their names. I won't give them. Is that true? Yes sir. Then you both have no case against the shaman? Oh yes. That is why it is called investment. You stand the risk of losing your money. So what do you mean you don't pay us? Very correct. Alright. What I'll do for both of you is that I will spread your loan over a period of five months so that you can receive your next salary. What do you want to do for Oshomo? Oshomo goes free. He receives his full salary. A full salary. I'll give you my money. Alright. I'll give you my money. Thank you. Oshomo goes free. He receives his full salary. It's that he knows my job. Good morning Mza. Good morning. Please stop dancing and singing. Continua, continue. Não, eu não sabia dançar. Você é um bom dança. Você é igual, certo? Não, eu sou muito igual. Muito bom. Teixe-me o seu tradicional dança. Ah, não, eu não sabia dançar. Come on, eu vi você dançar e cantar. Você é um bom dança. E eu quero aprender a dançar. Ok, você tem a angi. Não, eu não tenho a angi. Olha, eu não tenho a angi. Não, eu não tenho a angi. Mas não tem a angi. Não tem a angi. Cantar e dançar, eu vou aprender. Eu vou aprender a dançar. Vamos lá. É bom. Ok. Vamos lá. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. Não, não. Não, não. Eu estou tentando aprender. Eu não sei como se dançar. Você tem que fazer o caminho. Você precisa fazer um lado. Faça um lado. Você pode continuar fazendo isso. Eu não sei. Eu estou na Aquana. Eu acho que eles sempre preocupam você. Não tem spoiler o que eu vou fazer. Eu não sei que eu vou fazer isso. Você pode aprender o que eu aprendi. Eu não sei. Eu acho que eles aprendem a cada um. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei se alguém for dinheiro. Quando você vai com ele, você vai prostrate, você vai ver um carro. Você sabe o que aconteceu? Se ele vira, nós vamos testar ele. Você não vai dizer o problema que ele vai ter. Você não vai dizer o problema que ele vai ter. Você vai dizer que o pai e a mamãe tem plantas. Eu compro a posta. Eu vou chamar todos eles de colar agora. Nós dizemos que vamos testar o colar por nome. Se ele vira, nós vamos testar o colar. Eu vou testar o colar por nome. Todos eles, mesmo que eles estão lá no colar por nome. Eu vou testar o colar. Eu compro com o colar. Se ele vai para o colar por nome. E aí eu vou testar o colar. Se ele vira. Se ele virá. Ele virá. Ele virá. Você está falando? Então... A dois de vocês não me oferecem respeito. Ou mais você. Você deve ser uma Yoruba. Você sabe como a Yoruba é com respeito. E você está falando comigo assim? Não é sua culpa. Jide! Jide! Você está bem? Jide! 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 É outra coisa a mais. Ok, leva. Prisci. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você está em uma desinenciação. Ok, estou. Então, você tem um negócio aqui? Deixe você dar uma mão. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou m contar isso. Isso mesmo não. Não, não é uma grande coisa, só assiste você. Não, pegue, pegue, pegue. Nós temos que ganhar dinheiro, não pegue, pegue. Ok, ok, se você insistir. Você be washing, deixa eu rincar. A B? Isso funciona, não é? Não, não é isso aí. Não tem mais. É mais divertido aqui. É muito fácil. Bom, você está bem, não é isso aí? É isso aí, não é isso aí? Ele disse que está bom. Não, 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 não. Não é isso aí? Não é isso aí? Eu amo você por esse romance. Eu não vou lá. Isso é uma Narovia e Juliet. Ah, não é isso aí? Não é isso aí? Não, não é isso aí? Não, não é isso aí? e não terminarei a minha lavagem. Eu nunca vou começar a cocinar. Eu vou voltar mais tarde. Ok, se derrubar, você vai ter a cocina. Tracey, eu peguei que eu não vejo você. Não, eu não vejo você. Estou esperando em uma conversa. Eu sei que eu não vejo você. Eu não vejo você. Obrigada. Não, eu não vejo você. Não vejo você. Não vejo você. Você não vejo você. Não vejo você. Não vejo você. Você vê, é? Não se passiert parecida entre você e você. Neso! Eu não encontrei mais amor de verdade. Não vejo você. Ah, não. Eu vou deixar você. Eu vou ac rodar você. Eu vouougan você. Você não vai amar o meu cabra com o medo que você não se tripe. Quando você manda dinheiro deılan o decorador que você manda dinheiro, que eu posso ir pra você. Co bassade para você. Co AUCOD pegar tudo, Eu não vou buscar nada disso. R Noble Myo se pudi cá do tempo para você. E a realidade é aquele cabra do mesmo, É o titre gjember que você estava washada A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo com você? O que você acha que você e a pessoa que se sente que se amamos juntos, como se amamos juntos, como você vai ter? Bem, eu vou sentir mal e eu vou deixar ele saber que ele me deu errado. Ok, eu não sei como ela me deu certo, como se amamos juntos? Não, 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 não. Almost. Ok, once it's ready, dish mine and ours together. No. I want mine separately. Please. I insist. I insist? Well, I still insist. Ok. E me pina complex cooking. Just go. We'll talk downstairs. Just go. Is there a problem? No sir. Are you good? No. No. Yes sir. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I want to help you and help myself. There is nothing going on between me and Jide. I just want everybody to be happy the way we used to be before he got here. And that's why I'm asking you this question. If Jide is aware that you are in love with him this much, no. Then why don't you be bold, walk up to him and tell him. I won't do that one now. And why? Men like Jide, they twirl around with women's emotions. And once those emotions wake up, they just abscond. They are both the same thing. I mean, the man run away. So we see why I want you to talk to him. Hello, Zara. Hi. Sorry about what happened upstairs. No problem. Tracy! What's going on with Tracy? I don't understand you. Tracy feels you've done some certain things to arouse her emotions. You and I know that it is not good for a man to lead a woman on when he is not ready to carry on. You've made everyone in this house feel like you both were an item. That is bad. I am so sorry about that. As you can't be like this. I mean, I don't like you. I don't like you. So, how do you want me to make a walk now? Tracy, I understand you. You are not a drama. But you also have to understand you. It's another drama. It's just a free person. Okay, let go. I have to walk home. Good morning, Tracy. My breakfast, please. If hunger catches you well well, you'll come cook up. Good morning. Oh, good morning. How are you? I'm good, thank you, sir. Would you want to join me for road walk? Oh, sure. Good, come on, let's go. Come here. Hello. Hello. Good morning. Thank you. If you see I can insult that you're a young boy, eh? You're going to see me walk past this morning. You're going to tell me, say, good morning, crazy. I can't look up. But you're going to pay me past, but when you're going to talk, say, my breakfast. What did you do? Trust me now. I think I say, if hunger and catch and wait, wait, me go kitchen, go cook up. And what did he do? I am on the raft, you won't go in the boat. It's in pain, it's up here. I feel like dragging his shirt. Me, I feel like I'm going to the shelter. I say what, I say what for your head. You see, that's the problem. Because the moment you just see him, you're fed up. And that's not good. Letting me go, I don't know. Why don't you go back to the way you were before he came into your life? Be that Tracy that loves everybody. Okay, this is a wrap. I'm going to tell you. What about Sashomo? Me, I go beg that one too. No. But at least you can call him, you know. You never can tell. He's going to wrap up on you. Another day. It's another drama. Break their head. Good morning, son. Good morning. Make sure you keep this phone. Oh, God, don't clean up. I can be driving you this little time that I have left. I think I will prefer that. You see his? Hey, boy. Like, babe, like. And he can't hear me. At .. Yeah, it's time for me. A guy who passes? He can't hear me. He can't hear me. So this is good. He's easy. He's easy. He's easy. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso vai acontecer quando ele vai em casa. Você é um coletor de salário. Por quê ele vai em casa? Você sabe que não tem salário. Você não sabe o que ele tem que me fazer? Não, não vai. Eu não vou fazer isso. Um cara vai ser como um mosquito aqui. Ele vai ser como um mosquito na gym. Ele vai ficar em casa. Você vai jogar em casa. Você vai jogar em casa. Você vai jogar em casa. Você não vai jogar em casa. My name is not a Yoruba Begat, my name is Nausho Monyala, they know they give me that taste by my life, I know they like all these kind things. We know because what they are coming to here, this kind of food. Another day. It's another drama. Ok! Let go! Welcome sir. How are you? I'll be joining my family for the summer. I would have gone with them but I decided to wait to put a few business deals in place Ok, are they in place now? Well, they are pretty much in place now and they prepare to shoulder the family Ok It's time to leave? Yes I'll transfer some money into your account for family upkeep and salary So let me have your account number Check, check, check My phone is upstairs It's alright Yeah, so we're ready Ok, now I'm going to drive you to the airport Well, you will follow me but Jide is going to drive I want you to see how he drives Well, God, don't they drive you before? We are never scratch your car now Oshemo, that is the way I want it Now, please, please I am going there to rest I don't want your troubles here disturbing me over there Is that clear? Yes, sir Alright, let's go Help him Again? I don't know ですね I don't know They or They give me ticket I liked her The Mãe, mãe, mãe... É isso aí, eu vou lá... ...mãe, mãe, mãe... ...mãe, mãe... Mãe, mãe, mãe... Ok... ...mãe, mãe, mãe... ...mãe, mãe... ...mãe, mãe... ...tracy, eu sou a steal, wad... ...a, e, claro, a gota anti-e Hadeuke... ...Jide is here... ...mãe, mãe, 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 mãe... ...mãe, ja! Si... ...Jide is not back... ...please, just... ...help me call a Shomo... ...by this time... ...just help me call a Shomo, please... Ah! Você tem o número de Jide? O número de Jide? Sim. Jide, eu não vou pegar o número. Eu estou curioso. Porque eu não entendo por que ele vai levar o carro e ir embora e não vai permitir você levar ele. Você vê? Você não sabe que isso é quando ele fica um bom trabalho para ele. Ele vai levar o carro para ele. E para o mesmo tempo ele vai levar o carro para ele. E isso é exatamente o que eu quero dizer. Não, não, não. Não, não, não. Não sei. Eu acho que ele vai voltar. Por que ele não vai voltar? Não é verdade. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para ele. Eu vou abrir a porta para ele. Vamos abrir a porta para ele. Vamos abrir a porta para ele? Vamos abrir. Vamos abrir a porta para ele. Vamos abrir a porta para ele. Só vamos abrir. OK. Vamos abrir? Então, eu vou abrir o chutebol. Vamos abrir o chutebol. Ninguém vai dirigir nenhum dos carros de este campo antes de 8 p.m. Am eu clear? Sim, ma. Sim, ma. Am eu expecto dizer sim, ma? Você pode dizer sim, ma. Ou não, ma. É a sua escolha. Mas você não tem outra escolha que a escolha de usar as regras. Eu sete as regras. Eu vou pegar o que é. Tracy? Que nada é que eu amarei? Ah, hey. Olá, no kitchen. Não se acima. Boa noite. Come. É outra coisa! OK, leva! Ela me dê o filho que eu gosto de comer. Até que das men não se desomnio, não falei pra eu não. Eu não acho que as ruas de amor vão olhar para mim. Não é nada. Você está tudo bem? Não importa meu irmão! Se derrubar ele me para a casa com volta! Não! Deste que ela disse, não! Eu falo. meu irmão, meu irmão, eu não sei que eles estão ligando só me pedir não é isso que eu vou te dizer? não é isso que eu vou te dizer? não, eu não sei que eles respondem então eles me chamam para a hora então eu falo para eles eu falo para quem está me chamando não entendo eu não sei que você deve ter essa call e explicar para quem está me chamando que ela não pode só ir embora e ir embora hello? check here for the kettle um... i'm sorry i understand alright não é meu irmão? não é isso que eu vou te dizer não é isso que eu vou te dizer Zara eu vou te ver ok, claro eu tô ligando eu gosto de vergonhas eu vou te dizer que eu amo eu sei que eles me chamando de cor de mão eu me Ei! Eles têm que olhar para a maneira de dizer. Eles disseram que ela era a favorita de sua mãe. Então, eles precisam ir para casa antes de que eles possam dar a missão dela. E ela está sempre falando sobre a mãe. Eu sei, eu sei. Obviamente, você não tem nada para isso. Deixa eu falar com o outro homem. Quem é o homem? O Shoma e o Hebra. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu convidar você. É tudo bem. Deixa eu... Whatever que você faça, eu te pedi, ela é o telefone. Deixa eu convidar você a pessoa. Eu não posso falar com o homem. Ou você ouviu? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Não está, não será... Eu... É isso aí. É isso aí, eu vou olhar. Eu não tenho nada. Tem alguma coisa. Eu tenho... Eu não tenho um problema. Não, não, não. Não, não. Não, não. Essa mulher finalmente se derrubou. Então, agora, estamos procurando uma maneira para se dar uma camada sem dar a impressão que algo está errado. Não, não. Calma, não. Você conhece a mulher? Eu estava através da conversa de pouco. E eu conheci ela. Não, não. Você não vê como a vida faz. E a mulher que está se derrubando, ela não morreu. E a mulher que está se derrubando. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está com minha mão? Sim, eu estou com a tua mão. O que aconteceu? Trissi... Eu acho que precisa de viajar. Vá para a frente. Zara, você precisa de trissiapar a coisa para ela para que ela possa chegar no night bus. Ok, vamos. Agora, vamos. O que aconteceu agora? Senhor, vamos lá. Neste, vamos lá. Olha aqui. Neste, o que acontece? Vamos lá. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Devemos lá. E os m겨�os! Olha! Olha aqui, olha aqui! Não pode me fazer isso. Não pode me fazer isso. Eu não vou dar isso. Mas você vai te pedir agora? Você vai te pedir. Você vai te pedir agora. Você vai te pedir agora. Essa é a vida agora. Eu sou apenas uma senhora. Eu não sou de uma sociedade. Você tem que comer suas línguas. Eu não sou de uma pessoa. Eu sou de uma vida. Eu posso ter uma casa em este mundo. o que você está fazendo? meu Deus 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 eu não vou falar como loucura O que vai usar os ingredientes? Bom dia Bom dia Bom dia Como foi a noite? Muito bem, obrigado O que está acontecendo com todos esses ingredientes? Cuidado com um café? Um segundo momento O meu Deus O meu Deus O meu Deus Onde está Hitler? Hitler Ele disse que ele lhe sabe Não sabe o Siam Eu vi o que agora Não, não sei o que ele estava Ele não está aqui Você está certeza que ele está no seu corpo? Não, ele está aqui Ele disse que ele está no seu corpo Vamos ver o seu corpo Ok, não se preocupe Just come with me. Meca, come with you. Yes, come with me. Meca, finish the motona. Oshomo, come with me. Meca, no watch car again. Oshomo, come with me. For which life will conquer this hour? How our life will be like this? When we come, I know we don't come. Strong foot, strong foot. Let me see the other way to perform. Let me see the other way to perform. Let me see the other way to happen. I want you to wash the dishes. Mop the floor. Just clean everywhere. Now, why you didn't look for Hitler? Yes, but I want you to... Ah, go provide this Hitler to come now. I insist you wash the dishes. Ah, I insist. Ah, go bring that. I am saying you should come and wash the dishes. Hitler, I insist. You insist. Come with me. What was that about? What is wrong with all these men? They think they're smarter than me, right? Zara, I think we all need to talk. He said. Hitler. Hitler, you feel you can run away from work, but you've been the first to finish your meal, right? Yes, sir. I said earlier, what do you call me in a day of the neighborhood? I don't know. Okay, fine. You both should wash the dishes clean everywhere while we think of what to eat. Yes, sir. My generation of Osama, we know the wash plates. I don't know. I don't know. Okay, sorry. I don't know. I just have a drink. Well, please read the dishes. I'll use it. I'm a little bit. I don't know. I'll use it. I don't know. I'd like to say to my amalgam. They do this food. The both of you will be in charge of doing dishes, sweeping and mopping the floor. While Zara and I will be in charge of cooking. Ah, calmo. Ehm, why be say that Zara will be inside cooking alone? While you love it inside the sleep trip, the one she leads to. Personally, I think we should put up a notice for a maid. Why? Isn't Tracy coming back anymore? Yes, she is. But someone needs to fill in the vacuum here. Can't you see the whole place is messed up? Zara, trust me, we will be fine. Ah, ehm, we will not go fine, if we are not fine. I think the work that Tracy is supposed to do now, we will do that. So, I am going to chill together with her. So, I am going to share the money into two. Me and the Hitler money. I am not going to lie. How can I get so? It's another drama. Please, everybody should just go to work, get something. I am coming, I am coming in the hand. I am going to get something outside. I am not going to work. This house, I really will go online. I sinned. I am going to spirit no purpose. I will tell you, I will tell you to not sell that. I will not do anything for this house. You know what is going to porcy like this house? A gente vai lá, e a gente vai chamar de jide. Ele vai lá, e aí ele vai lá. Eu só disse, não se preocupe. Não se preocupe. Essa é a final. Essa é a final. Essa é a final. Nós vamos para a casa para o mundo. Se eu voltar a essa cidade, eu vou me dizer, eu vou ser diretora. Isso é claro. Nós vamos para a casa. 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 Eu vou para a casa. Isso é meu quarto. Eu vou para a casa. Eu vou fazer uma casa. Eu vou para a casa. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou eliminar. Você põe? Eu não vou pegar aqui. Você sabeu que sim? Não é assim. Não tem nada. Mas se der. Não pode. De pé abanhado. Então, diga. Se você precisar, me conta. Se você quiser mais, se você quiser mais, se você quiser mais. Desculpe, não há mais, mas eu vou colocar o saque. Não, não há nada. Eu vou colocar o saque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pensa que? Eu co choose com a comida. Bem, eu coo com você, respeite você. Vou mais uma boa nada. Não há bofão da comida não Finlandia. Não há bofão do computo. Poründa quando a prize brilha no Brasil. Não fiz com know. Você não tem em governos. Não sei a de uma bofão da vida. João, a melhor desE 새로운! Tchau, tchau. O que você está fazendo isso? Faça sua mão e não põe essa mão. Bom dia. Vem aqui. Por que você não quer ver isso? Vem ver isso agora? Não, não é uma coisa com a gente. Você não quer ver isso agora? Eu não sei se não, mas você vem agora. Eu vou vir para você para o quê? Você já viu isso antes? Não. Você viu esse lugar? Eu já vi meu irmão, Okade. Eu já vi para esse lugar antes. Você não conseguiu para o trabalho? Para o ano? Eu já vi para o senhor. Eu vou vir para ele. Você é minha irmã? Ok agora. Não fai muito bem. Não fai muito bem. Fai assim. Fai assim. Uma hora que você vai vir para o senhor, ou se você não vai dormir durante a noite. Você vai me relaxar com o meu bote aqui. Você come em seu bote? Não, você vai vir aqui. Não, não fai mais nem me tanto. Me as welcome a me talk with that Me da Ibrard Big House come here Problem Yeah Where you the do suku suku with them? No, I want to chame Some suku suku Where you the do suku? Maybe they come inside this room Now wait me down now Now HIV you see Now help, I want help Two times this one don't catch HIV and Ebola You won't spoil my show Good morning madam Good morning Mrs Hey madam, are you weeks? Or someone you can wait at me to go to her Oh Are you sure she can go? Ah, okay We did talk about In great-grandmother Now food there is wrong Then they said You understand? In mamma said they said Food farafara faraforo As she see I'm so Ah She sabi kuku nobi This one Na kalabate Hey You know One Chinese house Wait day for that She don't work there before Hmm Yes You mean you have worked there In the Chinese house before I know they pay in dollars So why did you leave? I never worked for that place before But you tell me See You don't work there before now Uh-uh Brother Now my sister We did too Eh Okay Could you please put the driver to me This is an interview Ah Okay I don't know Sorry madame So Have you ever been a maid before? Yes madame I don't been a maid for over ten years now Ten and a half years Because I know when she starts Where? Where? Okay I know to remember the place Ah Kamu But you tell me Is it around here now? No before here now Um I'm around Um One place Call him Suru Rere Ah Kamu Okay Um Okay We're going to give you a chance To prove that you're here For good Yeah so Just go straight That door Okay Thank you madame You're welcome Thank you madame You see me I go inside Yes Straight down there The door Just go there And wait for us Okay Oh thank you madame You're welcome Thank you madame Yeah 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 Oh Oh Thank you Madam Madam I want me to consider No minor dos Suru Lele 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 Go see Okay Okay Oh Shomo Eh You're welcome Yes Hmm Come Are you sure about this girl I mean I'm good sure So Are you trying to tell me that you are going to stand as a guarantor for her Yeah I'm good sure I'm good sure It's getting so silly Better go and show the girl what she will cook before she burns down the whole house Mother Sim, ok? Você está dormindo? Não, ok. Eu não estou dormindo. Eu estou dormindo. Você está dormindo enquanto dormindo? Ok, eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu não estou dormindo. Ok, não se preocupe. Se você morrer, eu vou me dar de volta. Eu não estou dormindo? A coisaVIar fica enorme. Como você acha? T Đ richt TV. A cara que eu chamo de rúsiенно, eu não tenho mais de me acessio. Porque eu deste mundo é assim. Não, 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 não. Bem, você tem um trabalho. Mãe, você tem um trabalho. Ei, mãe, você tem um trabalho. Eu tenho um trabalho muito difícil de ver com a sua vez. Eu não vou, eu vou ser. Essa é a garanteira. Essa é a garanteira. Eu vou fazer um trabalho. Essa garanteira. Essa garanteira. Essa garanteira. Mãe, bom dia. Bom dia. Como você está? Bem, Mãe. Mãe, eu vou pedir um café para você. Oh. Antes de fazer isso, você vai ajudar a chamar Osho Ma. Osho Ma, Mãe. Osho Ma! Osho Ma! Osho Ma, Mãe, eu vou pedir um café para você. Não quero ouvir ele. Não, não me preocupar. Não me preocupar, não me deixe mais esse café. Não morrer, não morrer, não morrer, não morrer. Não morrer, não morrer. Não morrer. Porque nós temos os inimigos. E eles não estão semejando com esse café. Eu não me preocupar. Vocês não me deixaram de colocar esse café para você. Vem para o meu trabalho. Bem, eu gosto desse trabalho. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Você nunca pode dançar. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Para, vamos lá. Läusas Não venjuk agari Papa queremos ir à barra né organizing? Se você for vir ao rádio, eu vou te ajudar! Cê é agora mesmo! Am Eu sou個 quem que você fala? Não venha a boxar aqui Você quer ir para cá? Um lado! Se dá vir para cá Eu vou assar coisa E quando vai ficar com ele... Você não vai ficar com tudo com isso Você vai pagar ! Ele vai ficar aqui. Meu nome é José Arame, por favor. Olha lá. Hitler, olha lá. Olha lá! O o que é a pessoa que vai lá? Olha lá! Olha lá! Leave me, olha lá! I'll go bite you! Me! I'll go bite you. I want someone else. I'll go bite you. I want somebody else. I'll go bite you. Cali de aqui. Hold up. Cali de aqui. I'll go bite you. If I bite you, three voices. Não é que vai. Come bite aqui. Come bite aqui. Come bite aqui. Come on. O que você acha? Você não vai ficar com você. Isso é o nome de Jesus. Vamos. 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 Você é o que está aqui? 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 Eu acho que está aqui. Você não está aqui? Você é o que está aqui? Eu sou alguém. Eu sou o que está aqui. Eu sou o que está aqui. E o que está aqui? A espécie de Oluakayo. Quem você é? Eu sou o que está aqui. A espécie de sua espécie para encontrar um homem. A espécie de seu filho. E o seu filho. A espécie de sua espécie. Quem é você? Ok. Então você acha que você é superior para mim? Ok. Eu vou perguntar quem seu pai é. Eu sou Jide. A espécie de K. A espécie de sua casa. Sim. Eu sou o seu pai. Vocês entendem? Sim. Agora, quem é o seu pai? Zaria! Você está o pai de vir. Eu sou o pai da sua casa. Eu estou apaixonando meu filho. Tem que ir terrado junto! Eu não tenho medo do que Bergansa Mercari. Vou interromper o filho. Você está o pai partly à minha mama. aqui eu vou chupar se você me cair para você? você está em sua? eu falei para ela, ela disse que ele deve abrir abrir essas boas, eu vou abrir essa boas ok, onde você sabe para a confirmação? abrir essas boas? eu não vou abrir eles eu vou abrir eles antes de abrir eles diga para o nosso prédio eu vou abrir eles e? 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 Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.